E aí pessoal, São Paulo, já botei os cascos aqui, já estamos na Dutra, quer ver quem tá dirigindo? Olá galera, instrutor Donizete, me dando uma carona, veio me pegar no aeroporto aí Olha só pessoal, que delícia, que saudade até da poluição de São Paulo, hein? Coisa boa dirigindo essa Dutra, hein? Olha aí, pra quem tem medo de caminhão aí, Donizete vai gravar uma super aula Aqui ó, em breve vai ter lá no canal dele lá, pra ver como é gostoso e tranquilo dirigir Mas tinha que ter um pedágio também, né? É o próximo agora, o pedágio Ah, que delícia Tinha que ter Aproximar do pedágio, é o pedágio de Araujá Vamos seguir o papo aqui pessoal, dá um tchau aí Donizete Olá galera, prazer ter aqui comigo a Márcia Pontes Um abraço aí pra todos vocês A gente segue junto pra nossa palestra interativa motivacional e oficina pedagógica Sabe aquela sensação da embreagem, é um bicho que come o pé? É nada, a gente vai dominar tudinho aí Beleza pessoal? Aguardem que vem novidades Tchau, tchau